Música O maritino, a dor e o maribaba O programazinho, o desenho, cunhado e sassado Música 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 Clarumbertpaininho é mau , clarumbertpainini é mau Eunuizou, clarumbertpaininho, é mau A descer quentupainho é go O cantilupaininho é mau O cantilupainho é mau Clarumbertpaininho é mau C tintuão berencioso Parabéns Queda meu vai no Japão Pessaswa ir ao Japão Traga meu vai no Japão Batlo Música Quando nós insegurei a conversão, curou a porra do tiro, fora hoje a insegueira. Música Quando nós insegurei a conversão, curou a porra do tiro, fora hoje a insegueira. Quando nós insegurei a conversão, curou a porra do tiro.